Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do verão está chegando né devagarzinho ele vai adentrando a base aí mas até lá a gente já provavelmente resolveu todos os problemas né vamos lá a nossa situação atual é a seguinte vamos remover esses banheiros aqui e trancar essas portas superiores aqui para eles não ficar entrando pela porta e descendo né vou fazer assim para ficar bonitinho beleza vamos lá eu vou fazer o seguinte aqui eu vou aproveitar deixa eu ver eu vou aproveitar essa oportunidade aqui que o jogo me deu né este meio de fortuna aqui que me foi oferecido que é o fato de termos aqui quatro plantas aqui praticamente centralizadas com a duplicadora né Marcelo o que fazer com isso bom isso aqui eu vou transformar numa reserva natural com certeza primeiramente vamos proibir a colheita aqui né já tá desativado ali então vamos desativar aqui para não coletar esse aqui ele não coleta para falar a verdade isso aqui né só se a gente ativar que ele coleta isso aqui e o restante tudo vai ser retirado então vamos já abrir esta área aqui e abrir esta área aqui dessa forma deixa eu abrir aqui também abrir aqui também vamos já inverter essas escadas aqui vai já ficar tudo no esqueminha é aqui você e você até aqui beleza tudo vai ser escavado tudo ok né então aqui aqui eu vou montar reserva natural que eu não sou besta né onde os duplicantes vão vir pegar eu poderia obrigar os duplicantes a passar por aqui pelo meio seria bem legal se eu fizesse isso né dá uma entrada só para seria bem legal 5 duplicantes 5 camas já já vai entrar mais um deixa eu pensar aqui ó galera já tá se limpando aqui já tá tomando banho acho que eu vou fazer o seguinte tá enquanto eles vão pensar lá já liberou aqui a água aqui ó água poluída para gente posso até ir lá e secar ela né sem problema nenhum dessa forma aqui ela já fica engarrafadinha se precisar é só usar isso aqui é por pouco tempo né quer ver porque eu já tô já finalizando as pesquisas talvez deixa eu ver é já tô finalizando eu poderia ir vir aqui direto para onde vamos direto para o armazenamento de líquido aqui ó a gente pega já na sequência aqui ó é armazenamento de líquido e depois a filtragem os dois dá na mesma pesquisa né vai resultado vai ser o mesmo então a gente já pega essas duas pesquisas depois já vai para a modulação térmica libera aqui o o de carbono né e o desodorizador e deixa eu ver o que mais aqui de importante por enquanto deixa rolar né aí a parte da cozinha aqui eu não sei se eu quero liberar já a horta se vai fazer alguma diferença já poderia começar a plantar algumas alguns pinheiros né para ter a madeira é vamos fazer o seguinte vou inverter aqui ó vou tirar esses dois e vou colocar aqui esse aqui ó né da criatura faz depois não tem problema e aí depois daquele a gente mete a o reservatório de líquido depois a destilação e aí depois ver o que faz faltou tirar esse cara aqui né esses dois aqui na verdade sai fora e agora entra de novo aí essa é a sequência é acho que eu vou fazer isso acho que eu vou transformar isso aqui numa mini reserva natural né vou esticar ela para lá então a altura que os blocos vão passar nela vai ser aqui ó isso aqui não pega aqui não né não tá a altura que os blocos vão passar vai ser assim ó certo e aqui eu consigo remover toda essa área aqui vamos acelerar o jogo muito lento botar esse duplicante para trabalhar tudo engarrafadinho já que a água tá no esquema e aqui eu posso trabalhar uma cozinha né nessa parte aqui dá para trabalhar uma cozinha de boa talvez talvez eu mude alguma coisa aqui essa altura que eu deixo aqui por enquanto que para eles poderiam acessar essa área aqui tranquila o hidrogênio subindo ó como vai chover aqui ó já liberei aqui o modzinho de wallpaper já já tá liberado e aí com esses materiais aqui eu consigo construir né os as paredes de fundo de cores diferentes né poderia colocar tipo isso aqui vai na prioridade um assim ó e aí eles quando não tivesse que fazer eles vão fazendo isso aqui ó né a não ser os que tem prioridade de construção né eles vão realmente fazer nossos duplicantes estão descendo igual um maluco as escadas é a ideia seria mais ou menos essa aqui mesmo caramba eles limparam muito rápido essa parte aqui tá agora vamos ver é eu não sei exatamente quantos duplicantes eu irei utilizar aqui mas eu tava pensando em fazer tipo três quartos aqui ó que aqui seria uma cama mas eu não sei se eu vou fazer com banheiro separado se eu não vou tô em dúvida com entrada por um lado só por enquanto eu vou fazer um quarto grande normal 2345678 dessa maneira que eu consigo fazer um quarto grande eu não tenho as camas ainda de luxo né e dessa forma aqui eu já deixo já delineado já o quarto meio que assim ó mas você vai ficar assim não não vai eu vou ó escadinhas clássicas um vamos ver isso aqui vai morrer aqui né olha que legal e eu não fiz nada de comida ainda né tô me garantindo com a comida que tem disponível aí essa parte aqui abre assim tá se eu for determinar essa área aqui com uma área de produção de comida eu acho que eu vou fazer isso aqui só depois por enquanto aqui eu só vou deixar disponível a área mesmo né o ideal era eu pelo menos fazer o refeitório né para já ter todos os bônus mas deixando o refeitório aqui nessa área aqui e dividindo ele com a área de produção de comida acho que seria uma boa ideia porque assim se eu fizer com quatro de altura aqui vai sobrar dois aqui embaixo que não é nada dois dois não dá para nada né mas eu poderia tipo um chover já liberei a parte da churrasqueira já liberei a churrasqueira fazer assim ó vou por churrasqueira aqui não é por enquanto eu nem nem tô preocupado ainda com a parte da da comida fazer a churrasqueira aqui aí eu vou descer dois blocos assim vamos pegar esse cano aqui e trazer ele para cá com uma saída de líquido dessa forma né a churrasqueira fica ali é putz pior que a churrasqueira ficou bem num pontinho estratégico ali que eu poderia colocar o de fazer a putz não quero tirar o super computador daqui faltou um bloco poderia tirar a bateria daqui né se eu tirar a bateria da bom e aí eu ponho ela em outro lugar porque essas camas aqui vão sair é vou fazer isso fazer isso vou tirar aqui nós coloquei tudo prioridade 1 tá bom né um e se não tiver outra coisa para construir né subir 1 é a mesma coisa que subir 10 né se não tiver mais nada para fazer vai ser feio quer dizer não é a mesma coisa né que subir 10 eles mas a subir 9 é a mesma coisa que a subir 1 se não tiver outras coisas para serem feitas não vou nem tirar isso aqui ainda porque tá com colheita pronta já isso aqui inclusive já vamos coletar já tudo que tiver disponível levantar a câmera aqui sub 9 aqui na colheita e pimba né para coletar tudo ué a desativei desculpa ao contrário basta a câmera aí agora assim tudo verdinho ou para menos esse aqui esse aqui não pô quase hein quase que o marcelão faz caquinha botar para secar essa área aqui esqueci de fazer um buraquinho aqui para a água cair toda no lugar só já já vou ter onde estocar essa água tá eu não tô preocupado com isso não 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 eu cancelei eu cancelei cancelei sai daí Zé Ruela aí filha da mãe olha né queria me trolar já né segundo episódio já queria já me levar para que maldito mano cortar aqui que ele consegue alcançar essa colheita de madeira aqui né que já tem umas madeirinha já disponível aí para pegar as camas já estão ficando prontas já somente estruturas aqui para tirar as parede de fundo e arranca todas essas camas daqui já mete uma bateria bonita lá tá depois vai dar bom e aqui ó eu vou usar esse cara aqui show aí ó coisa bonita coisa de mod coisas que só o mod proporciona para gente aí ainda perdi um pouco d'água lá embaixo misturou as águas lá mas não tem problema não água engarrafada não perde tá água engarrafada tá sempre disponível agora vou por essa bateria aqui ligar o cabo aqui certo ai caramba putz a saída de líquido não deixa ele construir a pingolinha ali né cacetada mano vou ter que tirar isso aqui ó só que eles não alcançam vou ter que desmontar esse aqui e fazer um bloco aqui um bloco aqui ou aqui filha da mãe desmonta aqui não por que que eu desmontei aqui faz sentido nenhum ah foi para eles alcançar aqui mas eles alcançavam por baixo desmonta aqui aí agora sim vem para cá pega tudo aí meu filho aqui ó pega essas coisas aqui se precisar chegar mais um em 90 segundos para o próximo ó o oxigênio tomando conta da base ó bem na manhinha deixa eu já copiar essa escada aqui antes que eu esqueça aqui e aqui aqui lá do outro lado mesma coisa aqui e tá certo que não aqui ó isso né para gente já ter mobilidade aqui vamos lá vamos ver quem chegou lá quem vem lá quem vem lá dois ovos de cutia tem a bela que tem operar aluno aplicado estômago de ferro aculturado e flatulento temos o Max que ele também escava bem tem dois de operação cinco de força e um de pecuário podia pegar narcoléptico estômago sem fundo poderia pegar o Max eu poderia não acho que eu vou pegar porque não sei se eu vou pegar porque eu putz sabe no duplicante agora um cozinheirozinho aí né ajudar a gente bastante vou rejeitar não gostei do Max não não rejeitar não né pega alguma coisa aí Marcelo pega os ovos que a comida água infinita e comida também põe aqui show constrói essa porcaria que eu tô colocando tudo na sub 1 agora que eu percebi que eu não mudei a subir de construção e pronto bateria tá construindo do outro lado agora eu desconstruo essa bateria aqui sub 10 mesmo brabo e já mete aqui de volta não é aqui comida compactador microbiano isso aqui é para o desespero da barra de lama né nem sempre é necessário mas né se eu tivesse aqui numa dificuldade Hardcore com certeza isso aqui já estaria construído há muito tempo acelerar aqui o jogo tá muito devagar aí beleza como aqui vai ser a minha área de cozinha depois ainda vou definir ver aqui como é que ela vai ser e a comida vai ser preparada desse lado aqui eu vou colocar os refeitórios aqui né pelo menos umas 10 mesinhas acho que é o suficiente 2 3 4 5 6 e aí deixa dá para fazer assim ó 8 9 sufocando mas já meu filho ele não consegue passar por baixo da escada que legal olha lá ele desce mas não consegue subir olha lá meu amigo e tem outra pecinha do mod aqui né que esse simpou aqui ó simpou o bridge né que a gente colocaria ele assim ó né para passar entre os andares direto aí que legal aí agora duplicantes conseguem passar em linha reta de um andar para o outro e deixa eu já pôr para escavar aqui ó para não dar ruim depois pronto aí agora eles não param mais durante o processo de escavação aí deixa eu continuar aqui é 2 3 perfeito é é por enquanto é isso mesmo deixa um buraquinho aqui daí fecho aqui ó depois a gente muda essa brincadeira aqui eu só preciso aqui só faltou um detalhe né faltou uma um negócio de recriação se eu puxar mais dois para cá eu já consigo colocar lá no é pode ser colocar aqui um bebedouriozinho aqui ó limba pronto tá ótimo para quem é tá bom certo isso aqui é para eu dar o pontapé inicial né para eu não ficar com eles comendo fora do refeitório essas coisas acelerar aqui essa construção na verdade não vou acelerar só eu acelerar o jogo né e aí eles vão se virando aí eu tô colocando a subir de construção sempre na a subir um né mas mas não tem problema que eu falei né não importa escavar aqui o centro para ele já trazer todo esse dióxido de carbono para baixo aqui aqui ó que eu vou dando um direcionamento com esse dióxido de carbono ó já liberei aqui o refrigerador perfeito agora a gente pode ligar ele na eletricidade não tem problema ele entra em consumo de baixa em baixo consumo na verdade né consumo de baixo ele entra em baixo consumo quando a comida fica gelada o suficiente que eu não vou conseguir construir aqui o próximo do picante vai ser um cozinheiro tem mais fruto de excelente por aqui deixa eu ver tem aqui bastante tem ali então tá vamos copiar as escadas essa aqui que já tá com escavação já aqui tá feita melhor ainda pronto eles vão escavando tudo que precisa vai até o limite aí meu filho e aqui mesma coisa aqui e aqui do outro lado também né quero ganhar a visão de mapa que aqui é o suficiente escava aqui eles vão escavar até lá em cima escava aqui ganha acesso a essa água ganha acesso aqui ao fruto dessa forma vai escavando tudo já tá sai tudo da frente deixa eu ver aqui eu liberei aqui mais quebrador de horta hidropônica beleza tava esperando esse mesmo onde eu colocaria por enquanto vou por aqui ó por enquanto ó é que aqui toda hora vai tomar debuff do hidrogênio mas não tem problema 2 aqui e 2 aqui acho que 4 talvez seja o suficiente dessa forma desmontar e abre aqui e vamos dar prioridade para isso aqui liberar aqui as sementes e já planta pergoladinho já bolota pergolada porque que não dá plantar bomba aí a verdade ela precisa de dois espaços não precisa de três espaços tá vendo que dá ficar muito tempo sem jogada nisso aí ó tá então vamos trazer ela para cá mesmo um aí dá dois espaços né aí outra aí agora sim e aí mais um aqui e mais um aqui beleza traz para cá meu filho dessa forma cancela tudo isso aqui Marcelo sabe jogar mais não para parar abandona esqueci que a arvorezinha pergolada tem tem três mano para os lados para de sacanagem esse hidrogênio nunca vai sair daqui se eu não der um caminho para ele sair colocar um bloco aqui um aqui ó para deixar esse hidrogênio e lá para lá cima junto com o outro já tem quase três quilos de hidrogênio já armazenado a pronto agora sim aqui eu posso plantar aqui eu tenho certeza e aí garoto mete bronca aí boa planta tudo aí vamos dar uma vazãozinha para esse hidrogênio para ele continuar subindo abrir aqui ó né para continuar dando vazão para ele falei que ele não ia conseguir construir aqui uma plataforma aqui tudo se resolve aqui ó aqui já dá bom pesquisa concluída ok o filtro da água beleza mas e o reservatório também já está liberado boa então significa que a partir de agora a gente já pode passar para a parte do banheiro mas eu acho que eu não vou fazer agora não na parte do banheiro aí abre aí para o hidrogênio sair boa garoto vou poder abrir atrás daquele fruto de excelente ali em cima ali né que a comida aí boa já planta mais um aqui quando der né beleza aqui agora falta terra e água água vai vir direto da privada coisa linda abrir até aqui tá agora aqui já temos entre aspas tudo um aqui tá quente hein acho que ele só vai até 40 não é só vai até 40 esse aqui vai ter problema esse último aqui vai ter problema de 15 a 40 mas de qualquer maneira vamos lá vamos invadir para lá vamos ver aqui que nós temos naquela direção como é que tá a temperatura aqui o setentinha e não negativo nem entra nem entra vai dar ruim fazer um arloque aqui né eu já liberei a porta do arloque acho que não né deixa eu ver aqui como é que ela tá na pesquisa aqui cadê ela aqui ó já vamos botar ela na sequência aqui para gente já portinha de arloque já já até puxar a eletricidade até aqui mas até aqui né isso aí eu construí ela aqui depois eu acesso pelo vácuo né que pelo vácuo eles não tomam dano de calor que que você tá dormindo fora da cama leo você tem cama hein mano você não vem com sacanagem não e não é que um duplicante maldito veio aqui e escavou a porcaria do fruto eu cancelei duas vezes eu tirei a colheita automática eu fiz mano a porra toda e mesmo assim ele veio aqui e tirou a porcaria da planta ai cacete agora só tem o fruto de excelente tá ainda bem que tem outro plantado ali que o pipi acabou plantando né plantou aqui também eu acho mas já tinha os quatro aqui já no meio aqui certinho tá eu vou tentar remover esses daqui da ponta assim ó remover esses daqui quero ver se o pipi planta mais para cá para o centro vamos fazer umas escadas aqui eu vou tentar forçar o pipi a plantar para cá tipo aqui em algum qualquer um desses blocos aqui que ele plantar tá bom assim ó aí pronto eles não estão construindo essas escadas não tá as escadas só para o pipi não construir no lugar errado não não fazendo lugar errado vamos lá vamos ver quem chegou aqui porra construí nove dedo verde e ludita temos um anêmico aqui em temos um anêmico no prédio não não me interessa não dedo verde fertilizante dessa comida aí essa comidinha aí que hoje eu tô para poucos amigos e aqui do outro lado aqui já vamos também dar um direcionamento para enxergar esse mapa de uma maneira mais interessante né preciso saber o que que esse mapa nos oferece não lembro de ter visto nenhuma estrutura ainda isso aqui vai até aqui aí boa aqui não tem nada aqui não tem nada ó tem uma aqui ó sub-10 né para o que que ela é é um geyser de água 95 graus boa água infinita garantida acho que só né por enquanto o pau quem tá aqui já é o magma como ele vem por enquanto acho que só talvez tenha mais alguma coisa aqui mas também não importa muito né eu não vou ir para lá agora mas aqui já temos um geyser de água já garantido e quente né garantido e quente são duplicante queimando o zóio no hidrogênio ó importante aqui é consumir água esse que é importante ó e se eu colocar essa água aqui também dentro de de garrafas eles pegam a água e acho que eles entregam manualmente também mas ele teria que estar no bloco de horta normal né nessa de horta hidropônica eles não vão entregar não a água do esgoto já vai direto já para para eles eu acho que vou mudar o esquema desse aqui para deixa eu ver é não não tá acho que tá bom tá bom deixa eu ver eu vou dividir melhor isso aqui vou dividir assim ó que aí cada um pega o seu quinhão né esses últimos aqui não fica sem água fazer dessa forma aqui e depois eu removo esses canos aqui ó e tome pesquisa uma em cima da outra gelo ventilador meu deus do céu que vergonha máquina de gelo isso aqui já foi muito bom né só que aí ficou ficou tão bom que eles nerfaram até ficar ruim vamos ver o ed aqui o ed já tem manuseio um agora já vou mudar para ele então carregamento melhorado né que ele já tá com a profissão base dele então tá bom na engenharia elétrica por enquanto a gente não precisa se preocupar então aumentar o poder de carga dele assim como do não do panda não panda agora é pesquisa de campo ele poder é vou pegar pesquisa de campo que aí ele já pode fazer algumas atividades já como por exemplo verificar os os geysers né e fumarolas e vulcões aqui ó já construíram a passarelinha aqui ó dá para construir ela por cima da escada acho que não né pior que dá caramba que doideira e olha já tem alguém super olha lá que tá bomba a velocidade é o carlos olha a velocidade do carlos se liga vou até acompanhar ele vamos colocar aqui travar a câmera nele olha isso bicho tá com veneno olha o zóio olha o zóio do maldito vai falar bicho tá com o demônio no corpo falar em demônio no corpo né o o Adrian comentou da 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 coruja né do rasga mortalha é uma coruja mano é desculpa tá eu o meu conhecimento não chega até aí não é o me parece que é uma coisa bem regional né esse nome rasga mortalha né mas é bem comum isso do 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 rapaz que traduz o jogo né do do chastomber né ele usa bastante esse tipo de coisa mas da roça assim né cutia né mucura né e dentre outras coisas que ele utiliza ele 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 faz valer bastante dessas coisas é legal é bacana né se tem se tem um propósito ok mas eu né me nego a continuar a chamar a cutia de cutia direto eu chamo de pip vira e mexe eu não falo cutia eu falo pip aí ó terminou as pesquisas então quer dizer que eu já posso fazer o arloque vamos ver qual que é a sequência agora de pesquisas para gente fazer todas as pesquisas de agora de que envolve o super computador então são todas essas daqui né vamos começar então já pela que libera a pesquisa né seria essa aqui ó vamos começar por essa aqui né e aí liberando essa aqui a gente já vai armando todo o cenário para as próximas então vamos lá de cima para baixo não tem muita diferença não a sequência que eu vou fazer as pesquisas aqui não viu dessas daqui né tier 2 tier 3 e 4 não tem muita diferença não viu de liberar já essas peças aqui né que aí já libera essas daqui de madeira e eu já tenho madeira né então tá vamos nessa aqui 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 assim ó bonito pronto assim se alguma coisa der errada a gente vai lá e dá uma futucada né por enquanto tá tudo ok só trancar essa porta aqui aqui vou fazer os quais ainda não decidi bem como é que eu vou fazer os quais mas vamos começar a explorar esse mapa que eu tô né curioso ai metal refinado eu e Marcelo da Ruela ainda fiz a pesquisa falei que ia precisar de metal refinado e não fiz né acelera essa pesquisa aí então eu acho que eu não deveria ter aberto aqui embaixo não hein mano agora que eu lembrei aqui que essa parte aqui tá tá zicada né deixa eu já meter um bloco adiabático aqui depois a gente volta aqui né já passa o bicho aqui aqui ó ó já segura essa temperatura para lá vai para lá meu amigo vou tirar essa escada aqui depois a gente volta ao normal deixa só eu liberar mais mecânicas de resfriamento ver como é que ficou aqui os canos aí beleza agora eu abro aqui abro aqui e abro aqui caramba os pipi vieram tudo para cá para comer que eles estão aqui ó que eles estão comendo a árvore pergolada que se juntaram tudo aqui fazer aqui minério de alumínio mano já põe aí para fazer uns 50 pelo menos já mete bronca ó já precisei atrás da próxima água já hein que seria essa aqui no caso já tenho como acessar ela já tranquilo já abre aqui constrói a bomba aqui se eu abrir aqui eles têm acesso lá embaixo né isso já vamos disponibilizar o cano também se eu colocar assim dá na mesma é dá na mesma ele a água acha o caminho tá o próximo duplicante que entrar independente do que aconteça ele vai ter que ser deixa eu colocar aqui para trazer tudo para cá comestível sub 9 traz tudo para cá por favor que fica mais perto aqui do local de uso né mesmo que seja coisas que não estragam não tem problema já para garantir aqui também a energia lá para cima certo e o próximo duplicante chega em tá chegando 30 segundos não é 180 segundos só o bloco adiabático que legal pegou já lá embaixo beleza ok fecha aí deixa isoladinho para a gente ver o que faz que é bem gelado né esse minério de urânio aqui eu vou usar ele já para iniciar já a próxima pesquisa acho que já tá fazendo ali ó já já libera já a estação já liberou na verdade poder desenvolver já a próxima pesquisa mas ela por aqui assim a quatro de altura perfeito né não tenho muita pressa porque vai tem que fazer muita coisa ainda até chegar nela né tem várias pesquisas para ser feita deixa eu ver quem vem lá não construtivo eu tô fora putz terror na cozinha logo o terror na cozinha da canagem e vai ter que ser você mesmo vai ter jeito não vai ter que ser você precisa de um duplicante para cozinhar começar a fazer umas barrinhas de lama para a gente ficar de buenas precisa não precisa mas olha aí próximo duplicante leandro mondi valeu leandrão seja bem-vindo embora tá impresso vamos lá vamos dar já aqui para ele já já que ele não gosta de cozinha né então vai para a cozinha aqui aqui o sistema é bruto o carlos tá vamos aumentar a capacidade de carga dele também o diego também já vamos aumentar a capacidade de carga dele também e o leo ele já tá com escavar não já quero liberar já escavar obsidiana já para ele já quero que ele já fique já no talo já certo e o leandro agora temos alguém que faz barrinhas de lama eu só colocar aqui para fazer barras de lama aqui vamos fazer umas fazer umas nada por enquanto é por enquanto deixa assim eu só mudar aqui as prioridades é o carlos ele não já tem um já na construção que é o diego então beleza o leandro acabou de entrar já coloca ele na cozinha assim e o o resto deixando ok já deu certinho já aqui ó fazer a primeira primeira porta de airlock meter a bichona aqui que eu quero já vir nessa direção aqui para ver o que tem de bom para cá e eu já coloco mais uma para fazer para lá no caso para cá né aí materiais suficientes mas aquela lá tá com a aqui ó subi maior mano os pip estão plantando e tudo quanto é canto eles não estão nem aí já preciso de novos métodos de energia já deixa eu ver que que eu tenho aqui de interessante para a gente temos o geradora carvão né porque esse bioma aqui ele tem tem carvão né esse bioma não sei se tem nesse mapa aqui mas esse bioma tem carvão né que é o bioma do arenito parece que ele tá com mais terra agora do que carvão né antigamente ele tinha mais carvão deram uma mexidinha nele é aparentemente ele não tem carvão não como é que tá a temperatura aqui ó da parte superior da da base continuar subindo é o que eu vou encontrar se eu continuar subindo 1300 graus de boa em volta aqui vai tá bem ok aqui também calor é liberou acesso para cá vamos dar uma olhada vamos nos aproveitar do vácuo agora né o vácuo é nosso aliado vamos ver que você vai achar aí meu filho só vai o fim você vai cair tudo areia aí você vai ficar aí vai demorar um tempão tem que voltar para respirar isso garoto e o Ed se envolveu ali na escavação tentar chegar até o canto do mapa quer ver que tem que tem para os dois lados a gente já ter uma noção já aqui tem um jeito de água né tá pensando aqui acho que vou fazer duas pressurizações de hidrogênio aqui uma para cada duas para cada lado na verdade chover aqui faria mais ou menos assim ó essa aqui seria altura né então deixa eu medir para lá também para não perder aqui seria mais ou menos assim a ideia mantém aqui perfeito vou subir aqui aí aqui seria a área do oxigênio né que o oxigênio sairia para ir para a base ficaria pressurizado com bombas não sei se eu vou super pressurizar ou se eu vou fazer normal peraí cancela aqui meu filho passa aqui o pires aqui que não é para soltar essa água ainda deixa a água aqui de baixo acabar atrapalhando aí meu bom andamento essa água aqui acabar a gente muda o banheiro e eu abrir aqui e abrir aqui né vou fazer tipo dois ou na verdade quatro de altura é melhor que cabe duas bombas com quatro de altura né então ficaria quatro aqui ó seria mais ou menos assim aí teria um arloque aqui para a gente poder entrar e brincar lá dentro deveria começar já com esse arloque aqui né dessa forma né e lá do outro lado lá azedou já porque não tem mais o que fazer né já tá tudo escavado mas eu poderia aproveitar esse vácuo aqui já para fazer tudo não vai fazer diferença porque de qualquer maneira eu vou ter que abrir opa vamos lá continua continua se tá indo bem qual é a temperatura para cá dá uma diminuidinha na temperatura aqui ó o fluxo metric aqui ó fluxo metric esse aqui é para fazer análise das criaturas olha aí que bacana já encontramos uma das estruturas né do traço de história uma já tá garantida você acha outra agora só esperar construir tudo aí tem para construir aqui deixa eu abrir essa área aqui também dessa forma é loque lá loque aqui beleza aí eu só posso ir até aqui né se eu abrir esse bloco aqui esse dióxido de carbono vai entrar aqui e aí eu vou perder né toda toda a vantagem que eu tenho com esse vácuo aqui ó né que não tem transferência nenhuma de temperatura daqui para cá vai ficar tudo no esqueminha apesar que esse cara aqui ele tá né mas tudo bem não importante é o duplicante não estar numa área aonde está quente né onde tem gases que estão quente para ele não transferir temperatura e aí eu vou usar o hidrogênio talvez eu faça uma estação a hidrogênio aqui no centro aqui ó muito provável fazer aqui eu vou aproveitar o hidrogênio dos dois lados para fazer uma boa né fazer uma bonitona para aguentar bastante o tranco mas tá bom por esse episódio aqui tá de bom tamanho já desenvolvemos bem né já tem aí o refeitóriozinho banheiro já fiz no episódio passado agora tem um quarto específico estamos refinando metal porta de airlock já tá liberada essa água que eu tô quase terminando com ela já talvez mais uma rodinha de duplicante só para dar aquela moralzinha né que é o meu duplicante responsável pela operação faz esse trampo aí deixa eu ver se deu bom aqui se vai sobrar água vou ver rapaz acho que foi a conta hein todo mundo foi no banheiro todo mundo tomar banho é isso mesmo ainda dá para pegar mais um duplicante ainda tá bom beleza galera finalizar esse episódio por aqui eu tenho que depois forçar nossa senhora que isso aqui mano construiu a escada por de cima da árvore ok tá bom né finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou é e